Você já parou para pensar quantas coisas existem neste planeta e que para vivermos em harmonia precisamos de muita paz? Tão simples quanto acender uma luz. Mudar de atitude na vida, viver de boa na lagoa, cair de paraquedas na felicidade. É isso! Se cada um de nós levarmos a paz para casa, mudamos o mundo. Música